Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz, bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é rico. Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, crianças do Jardim? Tudo bem? Que dia maravilhoso? Bom dia, papai, bom dia, mamãe, com licença, deixa eu entrar aqui na sua casa, deixa a gente começar o nosso dia com muita alegria, né? E vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer a nossa oração, criança? Papai do céu, obrigado pela minha vida, pela vida do papai, pela vida da mamãe, pela vida da tia Lu, amém! Hoje a nossa videoaula será de linguagem, vamos lá? Vamos começar pela leitura. Agora vamos fazer a leitura das borgas. Isso mesmo. A de aranha, e de elefante, e de ilha, O de ovelha, U de urubu. Bu, parabéns, você está craque nas vogais. E agora é a hora do nosso alfabeto. Vamos lá? A de avião, D de bola, C de casa, D de dado, E de escova, F de foca. G de gato, H de homem, I de índio, J de janela, K de qui, ui, L de lápis, M de menina, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de trem, U de urso, V de vaca, W de u, U de ilso, X de xícara, Y de acute e Z de cebra. Parabéns! Mais uma vez você fez a sua leitura com sucesso! Agora nós vamos fazer a revisão das letrinhas que a gente já viu, para poder a gente introduzir a letrinha nova. Vamos lá? Aqui nós temos a letrinha, isso, você está lembrando dela, a letrinha B, como é? Letrinha B, letrinha B de bola, isso mesmo! Mas também temos outros exemplos aqui no cantinho do nosso vídeo de palavras que começam com a letra B. Vamos lá? B de banana, B de borracha, B de boca, B de bolo, B de balão, B de buzina, B de bebê. Parabéns! Você pode ver também, crianças, que aqui no nosso vídeo nós temos a letra B maiúscula e temos a letra B minúscula. Temos quatro tipos de letra B. A letra B maiúscula cursiva, a letra B minúscula cursiva, a outra letra B que está junto com as outras figuras, letra B maiúscula e letra B minúscula. Olha quem está aí! A letra C, letra C de carro, letra C de carro, isso mesmo! Temos aqui a letra C maiúscula e a letra C minúscula cursiva. E aqui no cantinho do nosso vídeo, temos outro exemplo de letra C e outros exemplos de palavras que começam com a letra C. C de computador, C de celular, C de cotonete, C de canetinhas, C de cola, C de cadeira, C de cachorro, parabéns! Letra D, letra D, D de dado, D maiúscula e D minúscula, D inicial da palavra dado. E outros exemplos aqui no cantinho. D de desodorante, D de docinho, D de didi, D de dove, D de disco e D de dedo. Mandou bem! Parabéns! Letra F, letra F, F de foca, F de foca, F de fada, F de faca, F de feijão, F de fogão, F de fumaça e F de folha. Temos a letra F maiúscula e temos a letra F minúscula e letra F inicial da palavra foca. Parabéns! Agora é a vez da letrinha G. A letrinha G minúscula e a letrinha G maiúscula. Isso! A letra G é a letra do dia, é a nossa letrinha nova. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá? Letra G cursiva minúscula. Letra G de gato. Letra G de gato. Vamos ouvir uma música agora? Vamos lá? Um, dois, três e... Atei o pano no gato, mas o gato, não morreu. Dona Xica, admiro. Se, se, tu berrou, tu berrou, e o gato deu. Miau! Atei o pano no gato, mas o gato, não morreu. Dona Xica, admiro. Se, se, tu berrou, tu berrou, e o gato deu. Miau! Miau, miau, miau. 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 Ah, virei o pano, Dou, 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 bisou. Mais um gato, dó, dó, não morreu. É, 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 Dula Xica, admiro. E, se, se, tu berrou, tu berrou. E, se, tu berrou, que o gato deu. Miau! Não atire o pano, Dou, 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 Porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho, ia, miau, é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais. Muito bem! Parabéns pra você! Se divertiu um pouquinho? Isso mesmo! Letra G de gato. Não atire o pau no gato. Não devemos maltratar os animais. Não devemos maltratar os animais jamais. Outros nomes de animais que começam com a letra G. Aqui você pode perceber, criança, que nós temos outros exemplos de animais que têm os nomes com a letra inicial G, igual o gato. Eu deixei o gatinho aqui no meio para você ver que além dele existem outros animais como esses exemplos ao redor dele, que tem o nome que começa com a letra G. Temos aqui a galinha. Isso mesmo! Quem mais? Os golfinhos, girafas e o gorila. Na página 76 do livro de linguagem está a nossa atividade. Lápis e borracha na mão. Vamos lá! Observe que tem um G minúsculo grande escrito em azul. Nele tem várias setas indicando o traçado da letra. Com o dedo indicador, tem que seguir o contorno da letra e a orientação das setas. Isso! Vai passando os dedinhos devagar no contorno, seguindo a orientação das setas. Muito bem! Mandou bem! Agora, observe que na mesma página nós temos a figura de um animal. Isso! O gato! O nosso amigo! Está aí! Observe o nome gato. Isso! Você viu que ele começa com a letra G. Então, agora pegue o seu lápis e circule a primeira letrinha de gato. Qual é a letrinha do gato? Letra G. Isso! Você vai circular a letra G da palavrinha gato. Ótimo! Nota 10! Nota 10! Você mandou bem, hein? Lá embaixo nós temos a outra atividade. Cubra os pontilhados e continue escrevendo a letra G. Agora, você vai cobrir a letra G e depois você vai tentar imitar a letra G. Puxe a perninha, faça um círculo, puxe a outra perninha para baixo, faça a curvinha, leve para cima e puxe para trás. Isso mesmo! Vamos lá? Mais uma vez. Puxe a perninha para cima, faça um círculo como se fosse fazer a vogal A. Do outro lado, puxe a perninha para baixo, faça a curvinha, leve para cima e puxe para trás. Você conseguiu? Conseguiu? Parabéns! Mas se você não conseguiu, continue tentando que você vai conseguir. Porque você é bem esperto e a tia Luz sabe que você consegue. Quem é amarelo, quem é picudo e engraçado e quem balança, mas vai dar conta do recado, quem se enrola, mas nunca mola a gente com reclamação. Quem é que pode ser quem é penudo, melhor dizendo, ele é penado, quem que dança, às vezes como um condenado, quem se enrosca, não come mosca e nunca deixa alguém na mão. Quem é que desce a gente meio com dúvida, quem é demais, quem é que sabe quando é a hora da comida, quem é que nunca mostra a porta da saída, quem é que sempre inventa coisa divertida. Quem é da paz, quem é da paz, quem será, me diz, mas quem será, quem pode ser, me diz, quem é amarelo, quem é picudo e engraçado e quem balança, mas vai dar conta do recado, garibaldo, que agora sempre mora no meu coração. Garibaldo, você conhece o garibaldo? Isso mesmo. O garibaldo veio hoje pra nossa aula. Sabe por que o garibaldo veio pra nossa aula? Porque o garibaldo tem um nome que começa com a letra G. Isso mesmo. Está aqui o nome do garibaldo. Você pode perceber que aqui o nome do garibaldo é escrito com a letra G. Não é verdade? Então, o garibaldo veio porque ele queria apresentar o nome dele pra ajudar na nossa aula. Porque nomes de pessoas nós sabemos que é escrito com letra maiúscula. Outros nomes de pessoas que começam com G. Você conhece alguém que tenha algum desses nomes? Ou que tenha outro nome que comece com a letra G? Vamos lá? Gabriel. Temos aqui o Gabriel. Grazi. Temos a Grazi aqui, olha, dando um alô pra nós. Giovana. Então, temos aqui três nomes que começam com a letra G também. Assim como o nome do garibaldo, que a gente viu anteriormente. Vamos lá? Hora das atividades. Atenção, novamente, lápis e borracha na mão. Agora, na página 77 do livro de linguagem. Observe a letra G e o movimento para escrever. Da mesma maneira que você fez com o G minúsculo, agora você vai fazer com o G maiúsculo. Você vai pegar o seu dedinho e vai fazer o contorno da letra, seguindo a orientação das setas. Já? Muito bem! Parabéns! Agora, você vai observar que também no seu livro nós temos a figura do garibaldo. Mas por que o garibaldo está aí? Porque hoje ele veio emprestar o nome dele para a gente trabalhar a letra G maiúscula. Então, você pode perceber que o nome do garibaldo, ele tem a letra G inicial maiúscula. Pegue seu lápis, circule a primeira letra, que é a letra G, do nome do garibaldo. Já? Muito bem! Mandou bem, hein, criança? Lá embaixo, abaixo da foto do garibaldo, temos outra atividade. Cubra os pontilhados e continue escrevendo a letra G. Você vai cobrir primeiro a letra G e depois você vai imitá-la. Para fazer o traçado da letra G, você vai começar fazendo um C maiúsculo. Isso, como se fosse fazer um C maiúsculo. Depois, você puxa a perninha para baixo, faz a curva, sobe e puxa para trás. Mais uma vez, Té Lu. Sim, você vai fazer o traçado como se fosse fazer o traçado da letra C maiúscula. Puxa a perninha para baixo, faz a curvinha, sobe e puxa a perninha para trás. Conseguiu? Muito bem! Tá vendo só? Você é muito esperta. Eu sabia que você ia conseguir. Agora, vamos para a próxima. Acabou a nossa videoaula de hoje. Mas não se preocupe, eu te encontro na próxima aula. Um beijo e um cheirinho da Tia Lu. Tchau, crianças!